Queria saber o que está sendo projetado para esse ano. É uma data muito importante, 80 anos é emblemática e a gente está tentando explorar da melhor forma possível esses 80 anos. Primeiro agradecendo a todos que contribuíram para a construção desses 80 anos. Não é à toa que a BCZ chegou aos 80 anos, tiveram vários presidentes, diretorias, entidades, parceiras, a própria imprensa apoiando as ações que fizeram essa construção da BCZ ser o que ela é hoje. E aproveitando essa semana de se discutir com evidência essa data, essa tradição, falar um pouco da pecuária produtiva comercial do país. Nós temos como missão melhorar a produtividade da pecuária, seja ela de corte ou de leite, através do registro, da promoção, do melhoramento genético. Vamos aproveitar os holofotes dos 80 anos e colocar isso também em discussão. Além da feira e dos 80 anos, como essa questão de estimular a pecuária comercial vai ser trabalhada pela BCZ ao longo do ano? Na feira especificamente uma ação é a exposição ebodinâmica, que a gente vai dar oportunidade às pessoas a verem na prática inovações tecnológicas. Durante o ano são várias ações. Uma das mais importantes que a gente considera são os dias de campo, que a gente passou de 12 dias de campo por ano para uma expectativa de mais de 50 dias de campo esse ano, com possibilidade de 2015, 2016, esse número ser ainda maior. No dia de campo é uma excelente oportunidade para você mostrar as novas tecnologias na casa do produtor, na casa dele ou ali próximo à casa dele, a um amigo produtor. Você reúne e tem a oportunidade de conversar e discutir mais. Além disso, os cursos, uma parceria que nós temos com os canais especializados, nós conseguimos fazer e transmitir cursos de aperfeiçoamento para todo o país. Então a capacitação de mão de obra com cursos presenciais ou não é outra ação da BCZ. Em 2013, atingimos mais de 7 mil pessoas nesses cursos de capacitação. Com os nossos parceiros, explorar o que eles têm de melhor. Então, parcerias com o pessoal da área de pastagens, para falar mais de pastagens, de manejo de pastagens, de implantação de pastagens. Parcerias com as empresas de nutrição, para falar sobre nutrição, mineralização do rebanho, enfim. Com a área da sanidade animal, a mesma coisa. Todas essas ações da BCZ, junto com o melhoramento genético, a genética, visam isso, exatamente isso, tentar melhorar a produtividade. Com a área da sanidade.